Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aity, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. O assunto de hoje que eu quero tratar nesse vídeo é sobre a ranqueada do Overwatch, porque ela vai sofrer algumas modificações, então vamos debater esse assunto junto e eu vou passar as informações pra vocês, o que vai mudar na Ranked, se vai ficar melhor, na minha opinião, se vai ficar pior, e a gente vai debatendo junto, ok? A ranqueada do Overwatch é um grande problema. O que a gente mais vê nas conversas sobre a Ranked do Overwatch são pessoas reclamando que o sistema é totalmente quebrado, tanto na formação das partidas, quanto na atribuição de pontos e etc. Tem bastante discussão em volta da Ranked do Overwatch. E a Blizzard não é burra, ela sabe que a ranqueada do Overwatch está cheia de problemas e ela sim tenta arrumar isso, porém não é algo muito fácil de se fazer. A Blizzard estão pensando em melhorar o sistema de Ranked no dia 2 de janeiro, que vai começar a oitava temporada do competitivo. Ela vai colocar algumas mudanças e ela explicou no fórum oficial. Um desenvolvedor do jogo chamado Scott Mercer, que é o cara que cuida do matchmake, que cuida da ranqueada do Overwatch, foi lá e explicou um pouco o que vai mudar. São duas coisas principais que vão mudar bastante agora na próxima season. A primeira mudança, então, bem significativa, que vai acontecer agora em janeiro, é que eles vão limitar a diferença entre o jogador com o maior ranking e também o que tem o menor ranking no mesmo time ou também na mesma equipe. A gente costuma ver aí ranqueadas que as pessoas buscam partida, às vezes demora muito para achar, mostra ali que vai ser muito difícil encontrar uma partida equilibrada, e quando você entra na partida, você vê que tem platina jogando com o Grand Mestre no mesmo time. Por que aconteceu isso? Porque o cara que é Grand Mestre, ele tem um ranking, por exemplo, 4.500. O que acontece é que no outro time eles colocam um monte de pessoas com 3.500, 3.600, só que para compensar esse cara que é muito alto, que é 4.500, eles colocam um cara lá 2.500 que é platina, entendeu? E pelo que eu entendi aqui, a Blizzard quer acabar com isso e ela vai limitar essa diferença e vai diminuir essa diferença de pessoas para poder fazer partidas com mais qualidade. Agora, a questão é, isso vai dar certo ou não? Na minha opinião, isso aqui não vai dar certo. Sabe por quê? Porque o Overwatch não consegue encontrar partidas equilibradas em todos os momentos. Hoje mesmo eu estava vendo na Twitch a streaming de um cara que é Grand Mestre, e ele estava procurando partida na América do Sul, só que ele já estava há 40 minutos procurando partida e ele não encontrou. Então ele foi obrigado a se mudar para o servidor norte-americano. Mesmo com o sistema que a gente tem hoje, que coloca pessoas totalmente desequilibradas nos mesmos times, e mesmo assim as pessoas demoram em encontrar partida, imagina quando for com um limite de SR um pouco menor. Pode ser que pessoas level muito alto ou muito baixo, fique muito difícil de encontrar partidas. Agora vai ter outra mudança também, que vai ser só para pessoas que são diamante para cima. O Scott Mercer comentou que para você medir quantos pontos você vai ganhar numa partida após uma vitória na ranked, ou quantos pontos você vai perder depois de perder uma partida na ranked, depende muito de alguns fatores. E um dos fatores principais é como você foi na partida. Se você jogou bem, se você fez estatísticas boas com o herói que você estava jogando, você vai ganhar mais pontos ou se perder, vai perder menos pontos. Então o sistema de ranked hoje, ele ainda usa esse sistema de utilizar o que você faz no jogo, o seu desempenho pessoal. A partir de 2 de janeiro, isso não vai mais acontecer para diamantes, mestres, grão mestres e top 500. Para pessoas acima de diamante, o sistema não vai mais contar a sua performance no jogo, não importa se você jogou mal ou se jogou bem. O que importa agora é simplesmente ganhar ou perder. Mas esse sistema que a gente tem hoje ainda continua valendo para platinas, ouros, pratas e bronzes, ok? Eu particularmente já desanimei totalmente com a ranked do Overwatch. Eu não faço muita questão mais de jogar ranked. Às vezes me dá uma vontadezinha, mas eu vou lá, jogo uma, duas partidas, já desanimo de novo. Então eu acredito que o sistema de ranked do Overwatch vai demorar muito, mas muito para ficar bom e olha que pode ser que ele nunca fique. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa, fui!